Agora uma novidade que foi implantada, inclusive, pela Rede Pública de Saúde. Já tinha na rede particular e agora também passa a fazer parte da Rede Pública de Saúde, que é o sistema de teleconsulta, que é como nós estamos fazendo aqui, estou apresentando o programa à distância, remoto, mas o teleconsulta você conversa com um médico através da tecnologia. O prefeito Alexandre Ferreira, inclusive, falou a respeito dessa situação e dá todos os detalhes aqui no JR23. É uma modalidade nova de consulta médica usando a tecnologia de videochamada. Com a telemedicina, que já acontece nas redes particulares, inclusive, você poderá conversar com o médico e fazer consulta através do seu telefone celular. Isso vai agilizar, facilitar o acesso e vai agilizar a oferta de consultas nesse momento de pandemia, inclusive, com muito mais segurança. Esse atendimento é muito importante, principalmente para aquelas pessoas que precisam ficar em isolamento porque apresentaram sintomas, porque tem os exames positivos ou porque entrou em contato com alguém positivo. O médico vai avaliar o paciente e poderá, via WhatsApp, via atendimento direto, pedir exames, por exemplo, complementares, prescrever medicamentos e até dar atestado. E, principalmente, encaminhar o paciente para uma consulta presencial, se for necessário, e ele entender que precise. Pois é, esse é o prefeito Alexandre Ferreira. É importante, realmente, a tecnologia também auxiliando na medicina. Aliás, nós temos aí diversos segmentos que já adaptaram o sistema de tecnologia com conversas remotas para o serviço e o atendimento. E, por que não, também na área da saúde, para facilitar também no atendimento. Conheço, inclusive, pessoas que fizeram teleconsultas, com casos mais simples aí, e que realmente dá certo. Quer dizer, evita do paciente estar indo lá na unidade, evita de novos riscos de contaminação, e uma situação realmente vantajosa, tanto para o paciente, como também para a rede pública. Mas, Samuel, como é que eu faço para agendar pela rede pública a minha teleconsulta? Claro, está aí na tela para você, do JR23, as ferramentas, né, onde você pode acessar, exatamente para agendar a sua teleconsulta pela rede pública. O WhatsApp é o 3711-1999, o telefone, ou os telefones, 3711-1909, 3711-1929. E o e-mail é o teleconsulta, arroba franca, ponto sp, ponto gov, ponto br. Acredito que, realmente, a secretaria vai ter aí bastante trabalho com relação ao atendimento na rede pública, pelo sistema de teleconsulta. Vamos torcer para que, realmente, o sistema consiga atender a demanda, que acredito que a demanda vai ser grande.